Vou gravar um vídeo rápido pra vocês, bem diferente. Tô acostumando a gravar. Esse canal é um canal de variedade, mas esse é diferente. Não sei se vocês viram falar, mas vieram me pedir, resolvi pesquisar no YouTube e resolvi fazer. Luva pra dedo, pra jogar flipare. Isso aqui é aquela malha de fazer gola de camisa. Você pode fazer com outro tipo de tecido também bom, que estica, que não aperta muito. Essas três aqui, isso aqui eu fiz com a linha verde, tá do lado do, a costura do lado avesso. Depois eu vou virar. Vou fazer essa aqui, ó, costurar com linha branca só pra você ver. Aqui, é o direito. Aí eu vou virar. Costurar. Vou costurar com a linha no tom, tá? Aqui, ó. Dá uns pontinhos bem apertadinhos. Vou passar e volto pra te mostrar. Tô fazendo com a branca só pra você ver. Depois eu volto de novo. Ó, passei uma vez, a costura, vou passar de novo. Ó. Agora, eu vou virar pra você ver. Agora, só virar. Virou, virei, ó. Agora, eu coloco no dedo. Como eu falei, vamos fazer com a linha no tom. Você pode usar ela assim, ó. Pode usar ela assim, vendo? Ou assim. Vou virar a costura pra dentro. Aqui que eu fiz rápido pra você ver. Puxa, com... Tem que ser com a linha no tom. Agora, eu vou mostrar essa aqui com a linha verde no tom. Ó. Vou desvirar também. Desvirei. E você coloca ela no dedo. Como que ela fica? Como que ela estica? Ó. Aí, no outro. Ó. Aqui, ó. No outro. Essa pessoa, eu fiz uma pra esse dedo também. Pediu pra esse dedo também. Assim, tá vendo? Acerta a direita, ó. Aqui fica. Estrela. Tá bom? Depois, eu vou fazer um vídeo mostrando como que eu cortei. Esse. Essas luvas, ó. No papel. Tá? Ó, aberta. Fica assim, ó. Fica aberta. Viu? Muito fácil de fazer. Tá bom? Um vídeo diferente. As pessoas que são inscritas no meu canal vão achar bem diferente esse vídeo. Mas é porque pediram pra eu fazer. Tá bom? Pediram pra eu fazer e eu resolvi postar. Qualquer dúvida, se inscrever no canal, né? Pra poder entrar nos comentários também e tirar as dúvidas. E se inscrever no canal pra acompanhar, né? Ótimo. Obrigada por assistir esse vídeo até o fim. Até o próximo vídeo. Esse canal, como eu falei, canal de variedade. Tchau. Tchau.